Até que um dia eu tive uma passagem incrível. Nessa busca incessante de respostas, 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 e sem encontrar nada, eu lidei com uma psicóloga que me fez a segunda despegada. Fábio, você não gosta de almoçar sozinho, né? E na época era fato, eu não gostava de almoçar sozinho. Sabe por quê? Porque você é tão chato, mas tão chato, que nem você se atura. Então você precisa do outro para compensar isso. Eu disse, tá bom, partindo do princípio que você está certa, como é que eu resolvo isso? Aprei a gostar de você mesmo. E onde é que eu aprendo isso? Em filosofia. Tranquei o curso de psicologia e fui para a filosofia no dia seguinte. E comecei a procurar entender por que eu não gostava de mim mesmo. Foi assim que eu comecei a... Essa curiosidade verdadeira sobre as pessoas, sobre os seres humanos, sobre as suas histórias, sobre as suas etnias, sobre por que as pessoas são assim. E é uma busca muito fantástica, porque as pessoas não são exatamente bits e bytes, né? Não é uma engenharia. Então é abstrato, é subjetivo, tem nuances. E depois que você decifra algumas coisas, também muda. Outras coisas influenciam e aquela pessoa que era daquele jeito se transforma por um evento. Nasceu um filho, separou uma esposa, brigou com um namorado. Qualquer coisa faz isso. Então é fantástico, porque é um estudo sem fim.